Olá, sejam bem-vindos ao Moilô Cozinha. Hoje nós vamos preparar um arroz de polvo do Rodrigo Hilper. Dizem que foi esse prato que ele conquistou o Fernanda Lima. E os ingredientes são... Um polvo, alho, duas cebolas roxas. Eu tenho uma branca, ok. Quatro tomates, que eu não tinha, por isso eu vou usar ketchup. Caldo de bacalhau, que eu não tenho, no lugar eu vou usar caldo de peixe. Um limão. Não achei limão, mas eu achei uma cebola roxa e um extrato de tomate, que estava aberto. Será que está bom isso ainda? Isso é cebola? Não, é beterraba. Quatro folhas de louro, folha de manjericão, cheiro verde e azeite e arroz. E minha convidada já chegou. O microfone está aqui, a gente vai dividir, tá bom? Beleza. A Laura, que é a nossa convidada de hoje, que é uma blogueira de moda, né? Você tem um blog de moda? Isso. E cozinheira. Agora sei lá, Ti. O que você faz no seu blog? Look do dia, inspiração, dicas de decoração de casa, tudo que envolve o mundo feminino, o dia a dia, todas as dívidas que você está vivendo. Eu estou bem vestido assim? Está ótimo. Que mentira. Eu não sou de chaveira, sério. Você estava no Fashion Week na semana passada e você viu muita gente esquisita? Tem muita gente diferente, né? Pessoas diferenciadas do mundo. Hoje nada é esquisito, tudo é tendência nova. Tendência, não é esquisita. Essa é tendência. Esse é o prato que o Rodrigo Hilbert fez para conquistar Fernanda Lima. Você acha que então vai ficar delício? Você está com a fé? Olha, o que vocês acham? Isso, vamos pegar minha cozinha. A primeira dica é lavar o polvo e... O polvo está fugindo! Vamos cortar ele em pedaços pequenos. Polvo al laranja, Dani. Você também desenha as suas roupas? Desenho. Não, não é esquisito. Antes de você chegar, né? Para não fazer feio. Aqui, ó. Eu acho que deve existir uma faca que é mais própria. Eu duvido que isso demore. Não, peraí. Não, aqui é para cortar o polvo depois que já cozinhou. Ah, daí fica mais fácil. Então vamos jogar eles na panela. E para você, ó. Era para ela fazer um... Vou lavar nessa panela agora. É, vai fazer. Ele aconselha a tirar a cabeça do polvo e lavar bem. Mas esse aqui vence a cabeça. Ah, o sal e o louro a gente já coloca aqui junto. Louro eu não tenho... Vou botar esse aqui, gente. Não sei bem o que é. Meu velho esse molho. Estata de validade, maio de 2002. Ótimo. A bronca não está para fora, tá? Para não ter acidentes. E agora esperar 20 minutos. Enquanto isso, a gente vai preparar para cortar o alho e a cebola. Deixar tudo pronto aqui. E para cortar a cebola sem sofrimento, nós temos óculos especiais. Tcharam! Tcharam! Rá! Estou muito sério de malandro agora. Atacar! O que é up para esse ano, olha. O que está em tendência forte para esse ano? Ó, agora teve o SP Fashion Week, que eu fui. O que eu mais percebi é que no inverno vai ter bastante planela, tifão... Mó da cozinha. A cozinha está em alta, né? Pan na cabeça. É isso. Que é tendência. Tendência, olha. Sobre aqui vem vai estar todo mundo usando o nosso toque para cozinhar. Que é tendência, mano. Ah! Não tem um medo de planela de inscrição, gente. Ótimo bonito aqui, ó. E agora a gente começa a preparar o arroz. E vai usar a água do polvo para fazer o arroz de polvo. Bola. Valeu, vem para cá. E cortar o polvo. Ah! Agora olha como corta mais fácil. aqui. Nem que eu não fiz mal de polvo? Muito. Aê! Ufa! Ah! Ah! Isso estava muito quente. Vamos refogar o arroz. Como é que chama isso? Não é refogar, é... Começa a preparar o arroz, assim. Vai óleo, né? Com a cebola e o alho. A gente dá uma fritadinha primeiro nisso aqui. Vamos dourar. Ê! Olha a Laura trabalhando! Minha loura José. Ah! Caiu tudo fora. E depois de dar uma douradinha no arroz, a gente vai colocar a água do polvo. Ai, metade pra fora. Não mexe, agora não mexe. Onde você viu botar água no arroz e mexer? Você aprendeu a cozinhar arroz. É uma técnica indiana. Polvilhe um punhado de alquimia. O que quer dizer polvilhar? Rabo de cobra. Passa agora, coloca. Olha que susto. Extrato de tomate também vai. E o manjericão, vai também? Não sei, não tá assim. Como eu não tenho tomate, eu vou colocar um pouco de ketchup. Você não põe extrato de tomate? Rodrigo Hilbert é o cara mais bem pago no GNT. E por isso que eu tô fazendo a receita dele pra ver se o GNT abre os olhos e me contrata como novo galã global. Sabe de mel? Não sei. Ah, não, calma. Falta um pouquinho. Não, então. Mas melhor já pôr o polvo, porque senão vai ficar frio o polvo. Pode ser demais. Né? Agora é hora de servir e provar. Sal. É salgado mesmo. Quer colocar açúcar aí pra quebrar o... Pode colocar. Não, não tá ruim, não tá desagradável. Não, não, tá gostoso, mas muito salgado. A dica é... Ou eu tô com muita fome. Acho que sim. Laura, queria agradecer muito a sua presença. Quero que você deixe seu blog aí pros nossos espectadores que virem atrás de você. Eu que agradeço o convite, Fê. O blog é www.laurak.com.br Obrigado. Obrigado pela presença e pela coragem. Você também deixe seu comentário, seu like, que no próximo vídeo eu vou estar comentando. Faz tempo que eu não comento porque não tem comentário, mas no próximo eu vou comentar. Tchau. Essa folha de louro, ele puxava o salgado. É? Não, inventei.